Atenção de tudo aqui, o Sargento Márcio, do 17º Batalhão. Sargento, qual as informações que a polícia já recebeu nesse local? Principalmente que havia um óbito, né? Chegou no local aí, preparamos com o corpo aí do cidadão. E segundo a esposa do mesmo aí, ela teve um desentendimento com um amigo dele, o qual jurou de morte. E agora à tarde chegaram dois motoqueiros aí e executaram o mesmo. Quer dizer, a promessa foi cumprida? Exatamente. Daí a carga agora é da polícia civil investigar para ver qual que é a conexão que tem com esse rapaz que está com o braço quebrado e com as pessoas que executaram ele. Quer dizer, a polícia já tem uma linha de investigação por esse caso, né? Com certeza. Essa é a primeira linha de investigação, né? Agora, vamos supor que a polícia não encontra esse rapaz que é o suspeito. Quem tiver informações, liga para qual número? É, pode ligar para o 3642 2000, que é a polícia civil, que é mais indicado. É o doutor Henrique Alcate, que é o delegado de cargo de investigações. Obrigado.